Olá, amiguinhos, tudo bem? Aqui é a Jumor falando e hoje eu e o Leonardo nós vamos jogar um jogo muito legal que se chama Pizzaria Maluca Arregaça as mangas e prepare sua pizza o mais rápido possível Como que é esse jogo, amiguinhos? É uma massa de pizza com vários ingredientes e aqui nós vamos escolher uma fatia de pizza e nós vamos jogando dado e conforme vai caindo nos ingredientes nós vamos completando a nossa pizza Quem completar os ingredientes primeiro, ganha Qual você vai escolher, Leonardo? Eu vou querer a Tosca E eu vou pegar a portuguesa, que é a minha favorita Começa então lá, Leonardo Um, cebola Uau, o Leo começou bem já, hein? Seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis Tomate, ah, eu não preciso de tomate na minha casa Seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis Não preciso de ervilha Um, sorte ao azar O forno não esquentou, perca o ingrediente No caso, como eu não ganhei nenhum ingrediente ainda Essa cartinha não vai Seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis Brócolis Ah, o Leonardo também não precisa de brócolis E a fatia dele aqui, ó, para os amiguinhos poderem acompanhar aqui, ó Eu tenho só cebola, pessoal É, e eu não tenho nada ainda Seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sorte ou azar? De novo Ah, de novo? Sua cozinha foi alagada, perca dois ingredientes Mas como eu não tenho nada, não acontece nada Um, dois, três, quatro, cinco, seis Brócolis de novo De novo De novo O Leonardo não precisa de brócolis Quatro Um, dois, três, quatro Cebola Ah, eu não preciso de cebola Mas eu não preciso de cebola Três Um, dois, três Eu preciso de queijo Nossa Cinco Um, dois, três, quatro, cinco Azeite Aê Ganhei o ingrediente Porque eu caí na azeitona E a minha pizza vai a azeitona Três Um, dois, três Milho Não preciso de milho Não Tem muitas pessoas que eu comia que eu ia com você Dois Um, dois Sorte ou azar? Oba Sorte Sua massa ficou no ponto certo Ganhei o ingrediente Maravilha Vou escolher então aqui o presunto Quatro Seis Ah, seis Desculpa Um, dois, três, quatro Tem que ser Brócolis de novo De novo? Eu tinha um brócolis Três Um, dois, três Cebola Não preciso de cebola Ah, que pena Três Três Sorte ou azar? Um, dois, três Sorte Todos adoraram suas últimas pizzas Ganhei dois ingredientes Eu vou querer o presunto E o tomate O tomate Vamos lá Mãe Oi, filho Um, dois, três Um, dois, três Queijo Consegui Consegui Tira macacinho Mas já faço Tá bom Faltou de novo Vai, Leonardo Certo Quatro Quatro Um, dois, três Quatro Azeite Preciso De azeite Toda Ih, Leonardo Tá ganhando Só faltando um ingrediente Três Um, dois, três Cebola Ah, eu não preciso De cebola Três Um, dois, três Queijo, Léo Não Já não preciso De queijo Você vai gostar Eu ganho Pessoal Dois Dois Vamos ver aqui Sorte Você fez compras na feira Ganha um ingrediente Então eu vou pegar o milho Agora empatou Estamos empatados Mas só falta ovo Pra minha mãe E pra mim Vou botar um Cinco Um, dois, três Quatro, cinco Sorte Ai, meu Deus Eu posso Sorte Sua filha Está Ficando Deliciosa Ganha um ingrediente Ah, perdi o jogo Parabéns, Leonardo Bate aqui O Léo ganhou Muito bem Isso aí, amiguinhos Hoje a gente trouxe o jogo Pizzaria Maluca Pra mostrar pra vocês Como é o jogo Como se joga E pra mostrar Que é bem divertido É um jogo bem dinâmico Ah, mãe Morremos É um jogo bem dinâmico Pra gente se divertir Em família Tá bom Pode jogar vários jogadores Beleza Deixa eu contar Tantos jogadores Um, dois Três Quatro Cinco Seis jogadores Até seis jogadores Isso mesmo, Leonardo É um jogo muito bacana Pra brincar em família Então, pessoal Até o próximo vídeo Com mais algum jogo Bem legal Pra mostrar pra vocês E se tiverem Alguma sugestão Mandem nos comentários Um abraço Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau